Olha, mano, acho que é o balde, hein? Acho que é o balde não, acho que é o balde. Ah, é, é, que negócio é aquele? Eita, prelo, o bicho tá com a facada em geral. Calma, 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 vamos aproveitar e vamos voltar, não sou... Eu sou tonto, não... Me chama de... Me chama de covarde, mas não chama de inteligente. Peraí, o quê? Ai, meu Deus do céu, é o Slender mesmo. Ah, não, mas tá só, vem pra cima, ó. Vem pra cima, se tu é o bichão meu, doido. Eu vou ir pra cima. Vem, 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 vem. Ó, ó o Strafe, ó o Strafe. Ó, 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 ó. Ah, ele nem tá nem aí pra mim. Vamos filmar, vamos filmar, vamos filmar pra gente pegar views no YouTube. Vamos filmar pra gente pegar views no YouTube. Olha aqui, gente, casos reais e aparecimento do Slender mesmo. Ai, 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 calma aí, bichão. Se você me matar, eu não vou conseguir postar o vídeo, aí fica difícil.